Volta com o nosso Você Bonita e que delícia, hein? Olha a opção da sexta pro sábado, pro domingo. Coloca na sua listinha. Eu tava até comentando com ela que torta de limão pra mim é mais gostosa que torta de chocolate. Porque tem o frescor da fruta. Então, todas as dicas com ela. Nossa chefe, que assim, é uma confeiteira, sabe tudo. Isabel Buch, bem-vinda. Obrigada, Carol. Olha lá, prontíssima, toda linda. Porque afinal, hoje é sexta-feira, né, Bel? Então, sexta é o dia que a gente dá aquele alívio. Agora, é especial essa receita, né? É especial e é muito boa porque agora tá calor, amanhã vai fazer calor, então é a melhor opção, né? Pra esses dias quentes. A base da torta é low carb, a base dela mesmo é a castanha de caju, pasta de castanha de caju. E aí o recheio a gente vai fazer sem leite condensado, sem nada. E vira igualzinho o tom. Fica super gostoso. E o sabor. Muito legal. Agora, eu vou passar os ingredientes pra vocês. A gente começa, então, com a base, certo, diretora? Com a base. E depois a gente vai pro recheio. Quem tiver perguntinha até de adaptação, a gente faz já já. As quantidades que eu vou passar, Bel, vão render uma desse tamanho. É. A mousse dá exatamente pra... Sobra um pouquinho, mas dá mais ou menos pra esse tamanho. E a base da torta, você consegue fazer duas bases dessa. Duas bases dessa. Ótimo. Então, vamos lá. A gente vai usar, então, pra base, uma xícara de chá da pasta de castanha de caju. Isso. 70 gramas de coco ralado. E 120 gramas de farinha de arroz. Um desse. Isso. Então, eu vou começar aqui. A base, eu aconselho bater com a raquete, que eu acho que... Ah, tá aqui. Tá aí. Ah, é pra gente trocar. Então, boa. Vou colocar, então, é só bater, é super simples, até a gente chegar numa consistência, tipo de cookie mesmo, assim, que não gruda na mão. Tá. E que você consegue malear a massa. Então, aqui. Aí, essa pasta, a gente já encontra pronta. Pronta, é. Mas quem quiser fazer em casa, tem que ficar batendo a castanha bastante. É. Você pode aquecer a castanha, pra ela soltar a gordura, e aí você coloca num processador e fica batendo até ela virar essa pasta. Tá bom. Tá? Tá aí, coco, farinha de coco, ou pode ser coco ralado mesmo, e farinha de arroz. Só isso? Só isso. Vai virar essa pasta. E assim, essa pasta, especificamente, ela é super saborosa. Então, ela acaba dando um gosto super especial pra massa. Se você optar, por exemplo, em fazer a sua própria pasta, eu aconselho colocar um pouquinho de xilitol. Então, uns 30 gramas de xilitol, pra dar um gostinho a mais, pra deixar mais docinho. A industrializada, ela já tem um saborzinho. Um saborzinho mais. E que era isso que eu ia te perguntar, né? Fica uma massa sem precisar acrescentar, então, qualquer adoçante. Sim, sim. Mas se for fazer em casa, então, colocar um pouquinho de xilitol. Isso. Tá bom? Deixa eu mostrar, antes de passar os ingredientes do recheio, eu quero mostrar aqui, bem pertinho do Tony. Olha isso. Ó, você viu, Sandrinha? Você se metou? Eu vou queimar largada já, já, ó. Porque a minha já tá cortada aqui, bem perto de mim. Isso daqui, gente, é uma indireta, não é? Porque é uma largada. O que vocês acham? Tá vendo? Vocês querem fazer uma indireta e me deixarem com vontade de não pôr o garrafo. Então, vamos lá, Bel. É o que você acha? Vou contar pra vocês, antes dela contar o segredinho desse recheio. Nossa senhora. Gostou? Bel! E eu amo essa base, fica muito boa, né? Gente, a base é um negócio impressionante. Dá muito sabor. Ela vira um biscoitinho, se você não quiser fazer a torta. Olha isso, tá vendo? É um biscoitinho, ó. Nossa, Bel, parabéns. Obrigada, Carol. Você é muito fera. Vamos lá, bateu? Vamos lá, bati. Virou tipo uma massinha de cookie mesmo. Aqui. E aí, agora eu só vou dispor ela na forminha. É forma untada, pode ser com desmoldante. Eu, na verdade, aconselho desmoldante pra sair mais fácil. Mas se você não gostar de desmoldante, pode passar óleo de coco, enfim. Tem as outras opções. Aí, ó. Bel agora vai... E aí eu vou dispor aqui. Olha como ela fica. Meio quebranta mesmo. É, sequinha mesmo, né? E vai abrindo. Vai abrindo aqui. Gente, tá uma delícia. Hum, não vou nada não, mas tá muito bom. Que bom. Quanto tempo? Eu amei. Batendo pra ficar bem... É super rapidinho. É, dois minutinhos já fica tudo homogêneo. Talvez fique um pouquinho no fundinho. Aí você pega com a mão mesmo e mistura tudo. É uma receita... Bom, a massa é vegana, né? A massa é vegana. A receita não é vegana porque ela vai ovo. Mas se não fosse pelo ovo, ela seria vegana. Na verdade, vai cream cheese também. Vai o cream cheese também. Mas a base, sim. A base é vegana. A massa gosta de biscoitinho, né? E não tem o ovo. Olha, você sabe que aumentou... Assim, eu tenho notado que muita gente me escreve em rede social com alergia do ovo. Do ovo, sim. Você deve ter essa queixa também. Sim. Gente, cada vez mais, mais adultos e crianças com algumas queixas de alergia do ovo. E é difícil, né? Assim, eu acho que é uma das substituições mais difíceis da gente conseguir fazer. Porque, assim, o ovo dá estrutura, por exemplo, num bolo e tal. Mas a gente consegue. Essa é uma torta que, assim, fica saborosa e não tem gosto de vegana. Nada, nada. Você não... É docinha. É doce com... Gosto de doce. E eu vou comendo tudo. Minha diretora fica bem com inveja de mim nessa hora. Bom. Vou colocar pra assar. É 18 a 20 minutos, tá? Só. E aí, é tranquilo. Enquanto a nossa massa vai pro forno, vou passar pra vocês o recheio. Tá todo mundo na expectativa qual vai ser essa brincadeira aí de recheio. A gente vai usar 60 gramas de gema pasteurizada. 150 gramas de cream cheese sem lactose. Meia xícara de chá de suco de limão. Uma colher de chá de raspas de limão. Um envelope de gelatina sem sabor. O globo. O globo. 80 gramas de clara pasteurizada. Obrigada. 100 gramas de creme de arroz. 100 gramas de chocolate branco derretido. E 90 gramas de xilitol. Nossa, que interessante. E você vai ver. E vira isso, né? Na verdade. Porque assim, a ideia quando montei essa receita foi... Pra substituir o leite condensado, eu derreti o chocolate branco com o creme de arroz. Que daí ele dá uma textura como se fosse um leite condensado. O creme de arroz é tipo um creme de ricota? É, na verdade é tipo um creme de leite. Entendeu? E quem não tem intolerância, quem não tem problema, pode substituir, por exemplo, por um creme de leite sem lactose. Que já existe. Que é esse aqui. Vamos mostrar a textura dele. Eu nunca tinha visto o creme de arroz, na verdade. Olha ele... Parece um creme de leite. Parece um creme de leite mesmo. E até o primeiro passo que eu já vou fazer, como a gente já derreteu o chocolate branco aqui, pra ele não endurecer enquanto faz a receita, Já vou adicionar o chocolate branco aqui, o creme de arroz. Entendi. É o que tem a consistência... É, e aí vira tipo uma ganache, né? E aí a gente pode usar um chocolate branco também sem açúcar. Esse é sem açúcar e sem leite. Ele é com leite de coco. Olha só. E aí vira uma ganache aqui, que a gente vai usar depois aqui. Ah, é porque a ganache é o chocolate, mas o creme de leite, né? Isso, é. Vira tipo uma ganache. Uma ganache branco. Exato, é. Legal. Tá bom? Pode seguir. Pode. Então o primeiro passo vai ser bater a gema com o xilitol aqui na batedeira. Se eu precisar, vou te ajudando, tá, Bel? Tá bom, obrigada. Então vou ligar aqui, tá bom? Três e sobe o sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então você bate até dar uma branqueada no xilitol e na clara. Aí agora eu vou adicionar os ingredientes. Então o suco de limão. Daria certo com o maracujá para virar uma tortinha de maracujá? Daria também. O creme de cheese pode usar essa mesma base, né? Olha que legal. O ovo com o xilitol faz o que, na verdade, na receita? Ele dá um pouquinho de estrutura, né? E também a gema dá um pouquinho de gosto. Porque na verdade a gente vai usar a clara em neve, que dá essa textura de mousse. Entendi. Se você não quiser uma torta mousse, quiser mais como um recheio de limão, que nem torta tradicional de limão, é só não colocar clara em neve que também dá. Mas aí você pode deixar a gema. A gema, a gema faz diferença, tá bom. Isso. Deixa eu tornar. Vou colocar um pouquinho de raspa. E aí eu também já vou até adicionar o chocolate. Com o creme de arroz. Isso. Gente, isso fica igual o leite condensado, assim, olhando. Bom, né? E aí vou dar mais uma batidinha aqui. Sobe o som. Tchau. 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 E agora eu vou adicionar a gelatina que eu já tinha hidratado aqui. É, secou um pouquinho pelo ar, né? É, bom. Quer colocar no micro um pouquinho? Dá certo? Vamos ver. Uns 10 segundinhos? 20 segundinhos? Que a gelatina... É, acabou já indo. Vamos ver. Quantos segundinhos será? Ele é forte, esse micro. Vamos deixar até o 15, vai, 15 segundos. E perguntinha do público na tela. Olha lá. Obrigada, Simone. Um beijo. Então, qual o tamanho da forma? A gente já vai relembrar. Vamos ver se deu certo. Deu. Deu, uê! Quando for hidratar, coloca em água quente, né? Tá. Então, conseguimos. Conseguimos. Afinal, nós vamos fazer... Os meus meninos estão aí, ó, babando, esperando. É, tem que estar certo. Sexta-feira, né não, meninos? Vamos relembrar, então, a forma, Bel? Vamos. Se eu não me engano, essa tem 15 ou 20 centímetros. Eu vou checar direitinho a medida. Tá. Tá? Então, a gente consegue, de base, duas dessas. Isso. E o recheio, uma e meia. É, sobra um pouquinho. Sobra um pouquinho. Eu vou tirar nossos potinhos, só não vou tirar as suas coisinhas para mexer. Acho que aqui já foi tudo. Pode tirar também. Perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Ana. Um beijo. Pode usar outra pasta, por exemplo, de amendoim? Pode sim. A única coisa é que a pasta de amendoim é um pouquinho mais seca. Então, você diminui um pouco na quantidade da farinha de arroz. Ah, tá. Entendeu? Tá. Bem pouquinho. É, só um pouquinho. Aí, você vai ter que ser um pouquinho no olho mesmo, para chegar nessa consistência de cookie que esteja... que não grude na sua mão. Tá. Entendeu? Você tem que conseguir esparramar toda a base na torta. Perfeito. Tá bom? Tony, me conta. O que aconteceu ali que você está me olhando ali? É a torta? Não, pera. Ah, é a massa que você botou aqui? É a N. Ah, tá tudo certo. Tá tudo certo. Pronto. Tá tudo certo. A gente tem uma base aqui pronta. Ah, tá saindo o segredo. Então, a gente já estava assim, ó. Não, mas não está ligado ali, ó. A N já viste tudo. Pronto. É para ir rápido. A gente vai usar, é. Porque senão não dá tempo de fazer tudo. Então, tá. E agora, bom, a gente conseguiria já colocar... A gente poderia, na verdade, já parar a receita aqui. Aqui. Coloca na geladeira para firmar, então o chocolate firma. Mas como a gente fez essa versão mousse, eu vou colocar a clara em neve aqui. E aí você vai... E com cuidado, sempre de baixo para cima. Sempre de baixo para cima. E aí, gente, então a clara em neve é para ficar um recheio... De mousse. De mousse, então é limão, mas com uma pegada mousse. Isso. Aí é só deixar um pouquinho na geladeira durante uma hora, duas horas. Já dá uma boa firmada e já vai estar boa para servir. Vou pedir para você mostrar. Vou mostrar. Aqui para o Toninho, olha como fica. Está airada. Fica de mousse. Eu trouxe já um recheio para vocês verem. Mas a gente tem que levar para a geladeira sem colocar aqui. Pode já colocar, não tem problema você colocar para firmar aqui. Sem problema nenhum. Eu trouxe já uma aqui, se quiser filmar. Quantas horas? Duas horinhas de geladeira. Já está bom. Tá. Tirando os potinhos aqui para a Bel ficar tranquila. Que eu sei que os chefes gostam da mesa tudo limpa, não é verdade? Sim. Eu já... Aqui já fica. E agora é só pôr aqui. Bom, obrigada aqui. Aff. E levar... Vocês viram isso? Para firmar. Para decorar, eu acho melhor fazer depois quando ela já estiver firme. Tá? Tá. Então, a gente poderia raspar um pouquinho de limão ou... Então, eu tive uma ideia que você vê que nós vamos fazer. Ai, ai. Está pronto esse, não está? Então, eu vou botar aqui assim, ó. Aí, ó, Glaucia, agora eu me adire... Agora, porque eu comi tudo o pedaço, vocês viram, né? Quem fala, ai, cara, não come, cara, não come, cara, não come. Então, põe assim, ó. Um monte. Comi no ar. Não desapareceu, não, quando cortou. Eu comi. Aí, pode raspar aqui nessa... Pode, Bel, para a gente... Ó lá, em casa, você, quando ela estiver pronta, você finaliza assim. Eu não sou boba nem nada, porque esse recheio está sensacional. Gostou, Enés? Ó lá. É fininho, tá? Ô, delícia. Ó lá. E o aroma, né? Nossa, ele não é muito bom. Que ele solta, ficou perfeito. Bel, vamos lá para você sentar junto comigo. Se você quiser se servir, por favor, corta um pedacinho para você. A perguntinha do público antes, quem escreveu para a gente, olha lá. Um beijo, Isabel, obrigada. Na minha cidade não tem a gema e clara posterizada, posso substituir? Pode, você pode usar o ovo normal mesmo, então, o ovo cru. A única contra-indicação é que ele pode dar salmonella. Então, assim, por isso que a gente indica, mas é um risco, né? Então, é aquela isso, porque ele é cru. Ele é cru. Essa é a questão, gente. Então, quando é posterizado e tal, é a certeza que está... Que está ok e que não vai dar nenhum problema. É verdade. É só por essa questão. Que é o negócio da mousse, que toda mousse... Você não quer cortar um pedaço para você, Bel? Por favor, não sei se tem uma faquinha aqui. Meninos, uma faquinha, por favor, para a Bel se servir, porque agora eu vou experimentar só o recheio. Só a mousse. Você pode fazer a torta completa ou só a mousse. Ou só a mousse também. Colocar em tacinhas fica perfeito. Bel, você é demais. Parabéns. Agora, conta para todo mundo. Muito obrigada, querida. Obrigada. Olha, esqueceu. Conta para todo mundo que você está com novidades. Sim, a gente vai abrir agora um espaço novo. Acredito que final de novembro, comecinho de dezembro, a loja já vai estar aberta. Olha, que delícia. É no Itaim. Vila Olímpia com Itaim. Todo mundo lá, então. Porque ela vem, ela ensina. Ai, Carol, hoje eu não quero fazer. Vai lá conhecer tudo bem de perto, que as receitas dela são muito especiais. A Bel é muito caprichosa. E eu vou deixar o contato do Instagram, para quem também quiser entrar em contato com ela já antecipadamente. Agora, no final do ano, agora trabalha, né? Graça. Não, é isso aí, é isso aí. A gente tem que crescer realmente, quem tem talento. Por isso que a gente adora te receber. Vai lá no Insta, arroba Isabel Buki. Isabel com S e o Buki é B-U-K. B-U-K. Tudo junto, você já encontra todo o trabalho e todas as opções que ela tem para oferecer. Obrigada mais uma vez. Muito, muito feliz sempre de tê-la aqui, viu? Muito obrigada. Fuzi, arrasou na escolha. Podem ser felizes. Esse aqui é meu, tá menino? Então esse vai para o meu camarim e esse é de vocês. Obrigada. Obrigada, Carol. Beijo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL